Olá pessoal da Ida Bruto, bom, hoje vamos falar sobre Pessach, esse rag tão maravilhoso, e eu vou trazer alguns segredos para vocês, algumas coisas que são técnicas para a gente conseguir conquistar esse rag e todas as suas luzes da melhor maneira possível. Bom, vamos ficar atentos aqui que vem muita boba por aí pessoal. Primeiramente, a gente tem de que que é Pessach? Pessach chama-se Hag a Heirut, a festa da liberdade, porque a Misrael saiu do Egito, e como está escrito em Nagadá de Pessach, que a pessoa tem que mais sentir como se ela mesma estivesse saindo da escravidão do Egito naquele momento. Então, primeiramente, a gente tem que entender um pouquinho o que que é Heirut. Aqui a gente começa com uma Gematra muito legal. Se vocês pegarem a Gematra de Hormah, Binah e Daat, ok? Hormah, Binah e Daat são as três faculdades mentais do intelecto do ser humano. Hormah sendo aquele insight, aquela sabedoria inicial, como se fosse aquele eureka, aquela luzinha na cabeça. Binah é um entendimento, que é quando você começa a materializar aquela ideia. E Daat é quando você consegue colocar na prática, ou seja, como se fosse um pensamento falhação só do seu intelecto. Você agora coloca em prática, você realmente leva aquilo dali à ação. Isso é chamado de Hormah Binah Daat. Se vocês pegarem a palavra Hormah, a Gematra é 73. Se vocês pegarem Binah, a Gematra é 67. E Daat, a Gematra é 474. Juntando tudo, dá exatamente 614. 614, Gematra, Heirut. Gematra é liberdade. Ou seja, essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês. O que é liberdade? A gente está comemorando agora em Pesa e tal. Heirut, liberdade, pessoal, é a gente ter a cabeça no lugar, é a gente ter o autocontrole, a gente ter a força de faculdade mental, de saber discernir o que é certo e o que é errado, e a gente conseguir se controlar. Conta-se há muito tempo atrás, uma história de um grande giraffe, que certa vez ele quebrou o braço, e ele foi no médico para resolver o problema, e o médico falou assim, você tem que colocar um gesso. Ele falou, para que eu preciso do gesso? Qual é a finalidade do gesso? Ele falou, sabe qual é a finalidade? O gesso serve exatamente para você travar aqui o braço, para que não se mexa, e aí o seu braço começa a se curar sozinho. Ele falou, peraí, então o gesso, na verdade, só é para eu segurar o braço? Sim. Ué, então eu não preciso do gesso. É só me mostrar a posição que eu tenho que ficar, que eu vou ficar com essa posição aqui no meu braço imóvel, até que eu me cure. Quanto tempo eu tenho que ficar? Ele, não, eu tenho que ficar durante alguns meses assim, não sei se você consegue tudo. Ele falou, doutor, essa parte cuido eu. Esse homem, será? Realmente, ele pediu a técnica do médico, o médico deixou assim o bracinho dele ali parado, e nisso que ele ficou com o braço parado durante os meses, de fato, ele se curou completamente. Agora eu pergunto para vocês, quem é que tem essa capacidade de ficar assim, né, parado, com o braço imóvel, sem um gesso, durante tanto tempo? Essa pessoa, pessoal, é chamada de liberta. Essa pessoa tem a liberdade, porque ela tem o quê? Autocontrole. Então, Pessar, ele revela para a gente, através desse pequeno segredo que eu estou revelando para vocês, a primeira coisa da gente, que é o quê? O que é liberdade de verdade? A gente ter autocontrole. A gente conseguir puxar a liberdade, falar assim, durante uma semana, eu não vou comer hamets. Hamets é o quê? São hamishadagan, são os cinco cereais, que, ao serem fermentados, eles geram o hamets. Assim, tá, os hanarus se matavam no gímel e tal, e algumas mecorotas, 453 hanarus, então, não sei, fale, no artigo 1 já traz sobre isso. Então, o quê que a gente faz? Durante uma semana, a gente não come isso. Só que, a Torá, ela é tão genial, que o quê que o próprio Tosfot, de Maser, Retsarim da Beita Mudália, na parte da 2A, ele já traz para a gente? Existe um insur, trazido em Parashatubó, chamado Balira e Balimatzé. Eu não posso nem ver, eu não posso encontrar durante o meu, no meu domínio, o hamets. Ah, mas para que tudo isso? Tá bom, é só eu não comer. Tem autocontrole. Ele falou, calma, calma, calma. Existe um serzinho, chamado Yetzarara, que ele fica aqui no nosso ouvido, segundo o próprio Ariza, no Yetzarim, no Shara Nuno, no Portão 50, no Pereguime, no capítulo 3, fala que esse anjo, a Mosh, ele tem aqui o tamanho do nosso, ele fica aqui localizado no nosso ombro, e ele fica falando no nosso ouvido, quando tem um isurdeoraita, quando tem uma proibição, uma proibição da Torá, ainda mais uma proibição que é careta, desligamento da alma, que raza e xalololaleno, leva a pessoa para o Kafaquela, que é o pior din, o pior, a pior sentença de todas, a pessoa, ela pode ir para o Geinom, que é o inferno, ela pode ir para Gilgulim, que é a reencarnação, mas tem o pior de tudo, que ela pode ser jogada num lugar, onde vem vários anjos, vão batendo nessa pessoa, nessa alma, até ser tirado todas as clipotas dela, para ela poder reencarnar, que seja numa pedra, quer dizer, ele é pior do que uma reencarnação numa pedra, é chamado de Kafaquela, assim que está aí, uma sete a bate com o Fundo B, está muito bem, na página 252B, é a única mecória, é a única fonte que a gente vê, decidindo, pesadíssimo, e fala o seguinte, fala lá, que fica um olho de um lado para o outro, está batendo a pessoa, cara, para que tem isso, raza e xalolololeno, para que, vamos raciocinar, vamos usar o que, a nossa liberdade, para raciocinar, o que que o Kafa mesmo fala para a gente, fala, ó, se liga, você não pode nem ver, e nem tocar, tem o Yitzarara, que onde ele funciona, ele é equilibrado, exatamente de acordo com o que que é, uma proibição da Torá, o que que é uma proibição, que vai te gerar um dilema do Dalma, e o que que é uma proibição mais simples, é aí que o Yitzarara, ele vai mexer com você, é aí que ele vai tentar se balancear, para te derrubar, onde a gente aprende isso, a gente aprende isso, de Massé, tem o Manu Yerushalmi, no Perequvav, na Mishná Dalet, no capítulo 6, Mishná 4, que fala a história de Rav Hagai, que certa vez, ele tinha um amigo dele, também um Rav, que estava morrendo de sede, em Yom Kippur, morrendo de sede, e ele fala o seguinte, fala, olha só, você já tem uma certa idade, tem Néad Peku Arnéf, a gente sabe Alaká, quer saber de uma coisa, se você tiver chuva, se você tiver um perigo de vida, cuidado, pode tomar, eu te liberto, você pode tomar, pode tomar sua água, e ele foi embora, aproveita que nessa, foi para a sinagoga, quando ele voltou, o que que aconteceu, ele voltou, o Rav estava bem, ele estava tranquilo, ah, o que aconteceu, o Rav Hagai perguntou, falou, com certeza, você deve ter bebido água, falou, não, eu não bebi água nenhuma, a partir do momento, em que Rav, você me isentou, de Yom Kippur, porque eu estava, com o dinheiro de sedento, automaticamente, abaixou, o load, o slowdown, deu uma abaixada legal, no meu etc, o acusador, o que significa, isso me deu força, me deu motivação, para eu ficar, até o final, oh, então você vê, que a partir do momento, que não era mais, um insuro de oraita, uma proibição da Torá, o Yitzarara, automaticamente, abaixou, a gente entende, de uma sete, uma, da Fihuteta, muito bem, na página 19b, da Fihuteta, na página 20a, que, está escrito, a Satã, tem um dia do ano, que o Satã, ele não atua, o acusador não atua, que dia do ano é esse, não é Pessar galera, é Yom Kippur, por quê? Porque fala, é um dia, que é, 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 guardado para a Amistra, é um dia para proteger a gente, então nesse dia, que é o dia do perdão, o dia de capar a máxima, inspiração, tal, não sei o que, o Satã não vem no ator, agora, na mesma Guimarã, está escrito, na mesma, na mesma Sugiá, no mesmo assunto, está escrito, que Rabiuda perguntou, por que que não vem Mashiach? Vem agora, todo mundo agora está fazendo chuva, todo mundo está junto, não sei o que, aparece ele, há uma nave para Rabiuda, e fala o seguinte, sabe por que que não vem Mashiach? Porque nesse exato momento, tem menininhos e menininhas, fazendo besteira, em Yom Kippur, pera aí, eu acabei de falar, que o Satã não atua em Yom Kippur, então, vamos raciocinar, vamos usar de Reiruto, vamos usar de nossa liberdade, de raciocinar, por que que não está atacando? Por que que, por que que, por que que as pessoas estão com, estão com vontade de fazer besteira? Afinal de contas, a gente sabe que o Yetzirara, Satã, e o Malachamá, o Anjo da Morte, são um só, a gente aprende isso, Masabá Rabada, Daftezayn Mudálef, na página 16A, sendo assim, se não tem Satã, não tem o Yetzirara, não deveria ter isso, resposta, Atsumá do Rosemelublin, ele fala o seguinte, existem dois Yetzirarot na nossa pessoa, existe o Yetzirara de Tumá de Impureza, que é o Yetzirara, que atua de forma externa, mas existe também o Yetzirara de Tavá, existe o Yetzirara, linkado a forças de desejos mundanos, o Yetzirara, que é eliminado da gente em Yom Kippur, é o de Tumá, é o de Impureza, esse que não atua, agora, o Yetzirara de Tavó, de desejos mundanos, esse a gente não tem como se livrar dele tão fácil, porque ele está na nossa carne, ele está no nosso sangue, Ah, então, como é que eu me livro desse Yetzirara? Pessa que te dá a resposta, como é que pensa que te dá a resposta? Eu já falei para vocês, já cantei essa bola, a partir do momento que você não vê o Hametz, a partir do momento que você não tem o Hametz em seu domínio, o Yetzirara, ele é, ele é uma fábula, o que é? Ele se parece com uma mosca, não é à toa que Gemara trouxe e falou, não, não, você parece com uma mosca, porque a mosca, se você fecha todas as janelas de sua casa, se você não abre uma brecha minúscula, para a mosca entrar, ela não entra, assim também, você pode ver que existe um Hidush no mundo, a pessoa que cumpre com a Mitzvah de Pessah, antes de Pessah, ou seja, ela se prepara a casa, ela é uma machinim para toda a casa, tem uma guemata interessante, o Tashbitu, que fala na, 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 no homach, em Sebra Shemota, que fala, que a gente tem que, Lashbitu, tem que anular, exterminar todo o Hamed, e você fala, Tashbitu, Tashbitu Gematra, 1118, 1718, Gematra, Shema Estrela, Adonai Eloi, Adonai Echad, Mamach, a unicidade de Hashem, e o Mitukadim, que é, a doceca completamente, todos os decretos ruins, tem até Shemota Kod, que a gente fala, não vou falar agora sobre isso, mas tem nome de Hashem, que a gente traz, que dá exatamente, 1118, que é a Gematra, de você adocicar, todos os decretos ruins, está exatamente o que, você exterminar o Hamed, cada gota, o Ariza fala isso, no Shara Kavand, cada gota que você, de suor, que você está fazendo, ao limpar cada canto da sua casa, mas está muito difícil, na vida, sabe, poxa, que trabalho, eu sou um Corban Pesa, eu sou um Carvete de Pesa, fazer isso, não, você não é, na verdade, o que você está fazendo, é você, está quebrando, todos os seus delímetros, todos os seus decretos ruins, para você receber, aqui, a doceca máxima, e afastar, de novo gente, e surdo e orai, então a proibição da Torá, careto que é, desligamento, não, uma coisa pesadíssima, e está desesperado, para testar você, só que você pode ver, que é um fenômeno, que a pessoa, que ela cumpre com isso, de limpar a casa dela, direitinho, se preparar para Pesa, estudar sobre tudo de Pesa, antes de Pesa, ela recebe, um abraço muito grande, que durante Pesa, ela não tem vontade, de comer a Mendes, não tem, você pode ver, testado e comprovado, todo mundo, que fez isso, não teve vontade, nenhuma, de consumir, Hametz em Pesa, porque se o Etzerara é tão forte, é uma coisa tão fácil, da pessoa cair em um Etzerara, que está no nosso corpo, que é de Tava, é um desejo de comida, a partir do momento, que você se prepara, você fecha todas as portas, a mosca não entra, então, esse é o Riduz de Pesa, que eu quero passar para vocês também, de explicar, a partir do momento, que eu sei, eu tenho Herut, eu tenho Hurma Binahidat, eu tenho sabedoria, da minha liberdade, e eu tenho autocontrole, em que eu vou limpar minha casa, eu vou fazer, fechar todas as brechas, o Etzerara, não tem nem como abrir a boca, e me testar, esse é a bomba, para vocês, que Pesa vem trazer, todo ano para a gente, que a gente vem lembrar isso, a partir do momento, que a gente vai, e sacrifica, limpando a casa para Pesa, exterminando, e cacherezando, toda a cozinha, exatamente para a gente receber, esse rag, com todas as suas luzes, e mais uma coisinha, para a gente terminar, com chave de ouro, Pesa pessoal, não deem mole, é o rag, do sustento, é o rag da Paranassá, como está escrito, na própria, peguei aqui, tem quatro períodos, em que o mundo, ele é sentenciado, ele não é julgado, julgado em Rosh Hashanah, julgado em Tishrei, mas tem quatro pedaços, quatro porções do tempo, em que o mundo, ele é julgado, uma delas, é Pesa, Pesa, Alatvoa, o que é Tuvoa, é exatamente o sustento, é o trigo, e tal, que é o sustento, ou seja, em Pesa, você é sentenciado, você já foi julgado, já foi dado como inocente, ocupado, ou seja, vai receber uma grande quantidade, ou uma pequena quantidade, porém, o que determina, essa chefe, essa abundância, de ser sentenciada, selada, para você receber, é Pesa, e Pesa, tem um riduz, gigantesco, exatamente, em cima disso, que é o nome, Pesa, por que vem esse nome, Alpiaçod, não sei se o pessoal vai pegar, vai pegar esse riduz inteiro, mas vamos tentar entender, se a gente pegar a palavra, a frase, Pote, a gente fala, antes, você fala principalmente, fala antes, do Amot, Sila, Minara, ou seja, da Bracá do Pão, e fala, Pote, a parte do Pote, existem três Kavanot, três Shemot Kodas, que a gente pega daqui, um, é Arachetevot, que é Poter, Et, Yader, é Pei, Aleph, e Yud, ok, isso da Gematre 91, que é Avaiad Nud, que é Gematre Amen, é o primeiro, Et, é Poter, e Yader, é Sofeitevot, as últimas letras, fica Shemot Kodas, Hatar, que é Ret, Taf e Hav, que é um nome de sustento, até o Ben Israel traz muito sobre esse nome, que é de corte e tal, para você cortar, para fatiar, trazer sustento, e o último, é um Atbaş, Atbaş, é você pegar a letra Aleph, e mudar pelo Taf, ou seja, a primeira letra, substituir pela última letra, o Beit, pelo Shino, ou seja, você pegar a segunda letra, substituir pela penúltima letra, é um dos códigos que tem na Torá, e ele fala para você fazer isso em cima de Hatar, dá exatamente a palavra Samer, depois Aleph, depois Lamed, Samer, depois Aleph e Lamed, dá também Gematre 91, que é Avaiad Nud, que é Amen, ou seja, você tem o Pei Aleph Yud, ou seja, a primeira, né, pai, segundo Hatar, e terceiro Sal, se você pegar, e trouxer Arashê Tevó dentro disso, que de Pei Aleph Yud, é o Pei, o Samer Aleph Lamed, é o Samer, e o Heth, e o Taf, e o Hav, é o Heth, fica exatamente o quê? Pesach, ou seja, dentro do Poter, é Teader, que a gente abre nossas mãos, e sustenta todos os seres, é um Passuk enorme, gigantesco, uma bomba de que o do Shaguen traz, para a Parnassá da gente, tem a Gemátria, de Pesach, em Sojachê Tevó, ou seja, Pesach também é o Hag da Abundância, por isso que, a pessoa que ajuda, com Kimcha de Pescha, nesse momento, ajuda, financia, tal, para ajudar, as pessoas que agora, estão arrecadando dinheiro, para que todo, todo o Yehudim, tenha os quatro copos de vinho, como está escrito, Massá, e Psachim, Tzad, que tenta muito bem, na página 99B, tenha os quatro, Kazaitot de Massá, na mesa dele, a pessoa que ajuda isso, ela vai ter, sustento, garantido, com abundância, durante o ano inteiro, então você vê que Pesach, é uma abracagem gigantesca, e uma oportunidade, única no ano, da gente conseguir pegar, e transformar, completamente, a nossa vida, galera, fique aí com esses rios do Chim, matuta aí na cabeça, abençoe a pena que vocês tenham, um Pesach, Kaxer Vessamer. Pesach,